Olá meus unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu vim gravar um vídeo muito legal para vocês, que é o meu primeiro dia de férias. Vocês que escolheram o que eu ia fazer no meu primeiro dia de férias, eu fui postando no Insta, aproveitem e me sigam lá para vocês não perderem essas oportunidades de interagir comigo. É Malu Altman, que 5 ou 4 enquetes perguntando tipo, ah, eu faço isso ou eu faço isso? Vocês votam e o mais votado eu vou fazer e filmar para vocês. Então é isso, aproveita e já deixa seu like, eu estou tentando postar bastante nas férias, não deixa de se inscrever e vamos para o vídeo. Acabei de acordar, não sei onde está a minha vergonha na cara, porque é meio dia gente, é 11h58 por aí e eu tinha acordado um pouco antes, só que eu voltei a dormir, porque né, hoje é meu primeiro dia de férias, segunda-feira e é isso, vou mostrar tudo para vocês. Então gente, agora eu liguei a luz aqui para falar com vocês, eu acordei tão tarde também por causa que ontem eu e minha mãe viemos tipo, uma temporada inteira de uma série que só tinha uma temporada, então foi dormir tarde, eu acordei só agora e a minha mãe disse que o almoço está pronto gente, acabei de acordar, não estou com vontade de almoçar, mas tudo bem. E depois eu vou tomar banho, limpar meu cabelo, né, lavar meu cabelo e é isso, vou mostrar tudo para vocês. Bom gente, agora são 3h13 da tarde, quando eu filmei a última vez que foi, quando eu acordei para vocês, era meio dia, vou explicar porque que eu não filmei e vou explicar o que que eu fiz. Eu acordei, né, minha mãe já estava com o almoço pronto, fui lá, almocei, tomei banho, daí eu sei que cabelo eu mostrei para vocês, está bem bonitinho o meu cabelo. Eu vou na minha amiga e vamos começar o desafio das enquetes. Eu acabei de postar a primeira enquete lá no meu Insta, faça slime ou vejo vídeo no YouTube. Até agora faça slime está ganhando, ó. Eu queria ver vídeo no YouTube, mas vamos fazer o que vocês pediram. E é isso, vou lá pegar as coisas para a gente fazer slime. Tá, galera, peguei as coisas aqui para a gente montar a nossa slime. Eu ia fazer slime mesmo, gente, só que daí, como eu vou ter que sair daqui a pouco e ir na minha amiga e tal, não vai rolar. Então eu peguei uma slime que é bem fácil de fazer, que vai dar para eu ensinar para vocês falando, que é a Clear, ó, essa aqui no caso ela não está Clear, ó, está vendo? Não dá para ver o dedo, nada, ela está fosca porque essa slime é bem velha. E ela foi uma das primeiras, eu acho que foi a primeira Clear Slime que eu fiz na minha vida, ela foi feita com cola Elmer, aquela bem boa. Só que como eu não sabia fazer direito, não esperei para ela clarear, né, os dias que precisa, então ela ficou assim. Por isso que eu também escolhi ela para a gente deixar ela bem legal, como ela está fosca, né. Para fazer uma Clear Slime é só você comprar cola transparente, é um pouquinho difícil de achar, pelo menos na minha cidade. Eu comprei, as que eu achei foi da marca Acrylex, que é uma pequenininha, não é cola de EVA, não é a que tem tampinha azul, é a que tem a tampinha transparente, cola transparente. Diluir num copo, tipo, um copo assim, você bota no microondas por uns 20 segundos e bota, tipo, uma pitada assim, ó, de borax. Mistura e ativa a Slime. Tem vários vídeos no YouTube também, caso vocês quiserem entender melhor. E eu peguei glitters, ó, escolhi três, dois brocais e um glitter mesmo. Corantes, eu quero pintar ela de laranja, só que daí eu peguei esse, que tá bem cagadinho, que é laranja mesmo, e esse que é um meio amarelinho, que eu acho que eu vou usar esse. E peguei bolinhas de isopor médias, eu comprei elas lá na Wish, é só procurar bolinha de isopor colorida, acho que é isso. Gente, ela ficou amarela, ficou um amarelo bem bonito, só que eu quero laranja, então eu vou pôr um pouco desse. Ó, esse sim é laranja. Só que esse é bem mais forte. Ai, tô toda suja de corante agora, gente. Olha, gente, ela ficou da cor que eu queria, a laranja, ficou um laranja mais claro, ó, ela ainda é clear quando abre. E agora, ela tá meio grudenta, gente, depois eu vou tirar ela melhor. A gente vai pegar a bolinha de isopor. Se eu conseguir abrir a cor, sim, eu vou colocar. Olha, gente, ó, ficou bem legal. Tá, tipo, com a quantidade que eu queria de bolinha, não queria muita. Daí também não tá caindo bolinho. Eu vou pôr o glitter rosa. Sei lá se vai combinar, mas... Galera, nossa slime tá pronta. Eu gostei bastante do resultado, ó. Ela tem bolinhas, laranja como eu queria, o glitter ficou bem legal, o brocal rosa e o glitter. A diferença de brocal e o glitter é que o brocal é tipo uma pedrinha, assim. É mais... Mais maior. Mentira, gente, é maior. E agora eu vou fechar, as bolinhas vão subir e vai ficar bem legal. Bom, gente, eu cheguei aí na casa da Manu, eu disse que eu ia vir na casa de uma amiga. E eu postei a segunda enquete, faz dois minutos, falando que roupa eu uso. Se eu uso roupa confortável ou roupa nova. E confortável ganhou. Então, tô com esse moletom. Ele é novo também, né? Porque eu mostrei naquele vídeo. E uma calça de moletom também. Ele é slime, não liga, né? É, a gente tá vestido em slime. E eu vou postar a terceira enquete. Então, galerinha, agora são... Deixa eu ver. 5 e 11. E a gente tava procurando um filme pra assistir, mas a gente não achou. Então, agora, na enquete, vocês botaram, ó... Tinha duas opções. Jogar um jogo ou ouvir música. Vocês botaram pra gente ouvir música. Então, a gente vai ouvir música. E depois a gente vai jogar o jogo, porque a gente quer jogar o jogo também. São umas 6 horas. Eu e a Manu estamos num mercadinho. Na verdade, a gente foi na casa do voo da Manu. E agora a gente tá aqui no mercadinho. E ali, ó... Tem um lugar que vende um treco. Vem aqui. Chamado Trudel. Que é tipo um doce, que dá pra pôr várias coisas dentro. E eu botei uma enquete. Pedindo se eu como tradicional ou com doce de leite. Então, eu vou ver o que vocês estão lendo. Gente, olha. Isso aqui que eu falei. E deu pra comer com doce de leite. Então, aqui tá o meu. O da Tia Flávia. O que que é o teu? É com doce de leite também? É... É. E o da Manu... Nutella. Nutella. E daí a gente pegou sorvete porque tinha acabado. Acabei de sair da casa da Manu. Depois que a gente comeu o Trudel, que eu mostrei pra vocês. A gente mexeu em slime. E daí agora eu tô aqui com a minha mãe, que não quer aparecer. Indo pra casa. E isso. Galera, eu estou indo pra casa da Pietra agora, minha amiga. Eu vou dormir lá. E acabei de arrumar minha mala. E ela chegou. Então, eu vou descer e eu vou tentar filmar um pouquinho lá. Agora é dia e tarde da noite. É umas 11 horas, na real. E eu e a Pietra estamos vendo um filme. A Pietra foi na cozinha, acho que pegar água. E a gente tá vendo Vai Que Cola. Eu acho que é isso. É um filme de comédia. E eu não vou filmar mais nada por hoje. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho o meu dia. E é isso. Então, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E comentem ideias de vídeos. Eu acho que o próximo vídeo vai ser o Story Vlog. Que vocês pediram bastante lá naquele vídeo das comprinhas. Então, é isso. Um beijão. Amo vocês. Me segue em todas as redes sociais, que é tudo malo áltimo. E não deixa de se inscrever e nem de dar seu like. Beijo. E tchau. E tchau. E tchau.